Eu tenho certeza absoluta que talvez você já tenha passado por uma situação semelhante a esta. Dá só uma olhada. Nossa! Não acredito que eu deixei a chave no trabalho. Vou ter que voltar lá no trabalho. Nesse segundo caso, eu tenho certeza que as mulheres se identificam demais. Confere. Onde é que está essa chave? Eu tinha certeza que eu tinha colocado na bolsa em algum lugar. Nossa! Cadê essa chave, meu? E com esse produto, eu tenho certeza que esse problema não vai mais acontecer. Galera, no vídeo de hoje eu venho trazer um produto bem interessante para vocês, que é a fechadura digital da Intelbras. Com esse tipo de produto, você não precisa mais de chaves. Não só isso, você mantém a segurança do seu patrimônio. Você pode cadastrar até quatro senhas para você e sua família. Possui uma alimentação por quatro pilhas AA, que é aquela pilha normal. E essas pilhas têm autonomia de 12 meses com acionamento por dia de até 10 vezes. E é claro, se você está usando uma fechadura aí na sua casa que é de chave, você sabe que é muito fácil arrombar. Se você chama o chaveiro, ele vem e abre para você. Mas essa daqui não tem condição nem do chaveiro abrir. E se alguém estiver entrando na sua casa e acionou ali por cinco vezes a cem errada, ela emite um alarme avisando que alguém está querendo entrar. Nesse vídeo eu vou apresentar o produto para vocês, vou abrir a caixa para a gente ver o conteúdo de dentro. Vou dar super dicas. Duas, na realidade. Duas super dicas. Galera, uma coisa é muito importante que se diga. De dez vídeos no YouTube que eu vi de instalação desse produto, nove desses vídeos te ensinaram a instalar errado. Então você caiu no vídeo certo. Vou mostrar para vocês aonde que eles ensinam errado. E também alguns percalços que podem acontecer na hora da instalação que ninguém fala que está acontecendo comigo. Mas eu vou mostrar para vocês como eu vou solucionar isso. Então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder o vídeo. Tem interesse em comprar a fechadura Intelbras FR-101. Link direto aqui na descrição com o melhor preço. Vamos ver o conteúdo dentro da caixa e depois a gente vai para a instalação. Tá? Então nós vamos abri-la aqui. E aqui nós já vamos ter os manuais. Tá, galera? Vou até mostrar aqui para vocês um pouco. A gente tem aqui o manual, o guia do usuário, que é o guia inicial falando um pouco do produto. Aqui nós temos o manual de instalação. É isso que você deve seguir para instalar o produto. E aqui nós temos um panfleto de atenção que cai naquele caso que eu falei de 10 vídeos que eu assisti, 9 fizeram errado. E aqui explica as primeiras versões desse produto. Não vinha com essa informação. Depois da Intelbras ver que muita gente estava vendo esses vídeos ensinando errado, eles começaram a mandar essa informação. Eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui nós temos o gabarito, né? Para a gente fazer a instalação. Então, é muito simples fazer a instalação. É isso que você vai fixar ali na sua porta para fazer as furações nos locais certos. Isso eu vou mostrar um pouquinho para vocês. E aqui, nós temos aqui o painel principal, digamos assim, que é aquele onde vai ficar toda a placa para a gente conseguir as informações, para que se faça a informação com o painel principal, onde você vai acessar ali as senhas, vai conseguir adicionar as senhas. Então, aqui abrindo ele, vocês podem ver que ele utiliza 4 pilhas AA. E aqui vem a chapa de fixação também. Eu vou mostrar tudo para vocês aqui nesse vídeo, tá? Ele já vai vir de fábrica com 4 pilhas AA, né? Que é aquela padrãozinha. Todos os parafusos de fixação estão inclusos, tá? Aqui nós temos a parte da tranca, né? Além da parte da tranca, nós temos algumas coisinhas aqui que são uns aumentos... Digamos que assim seriam pezinhos, né? Para prolongar e aumentar a sua tranca. Por exemplo, de repente, no lugar que você vai utilizar, você precisa aumentar um pouco isso. Então, ele já vem isso aqui, você coloca aqui e faz a furação. Se você achar que ainda não deu, você pode aumentar também um pouquinho mais aqui, ó. Vocês podem ver, então, ele vem bastante e a gente vai utilizar. Eu vou mostrar isso aqui para vocês. Aqui nós temos o painel principal, tá? Lembrando que o FR-101, ele não é a prova d'água, tá, galera? Então, certifique-se onde você vai instalar, seja na parte interna da sua casa. Então, aqui nós temos o painel principal, onde a gente vai acessar ali a senha. E aqui a gente, o fio, o chicote de comunicação entre essa chapa e essa fechadura aqui, onde a gente vai conectar, vai fazer essa configuração e a instalação, tá? Vamos para a instalação e aí eu mostro para vocês como é que vai ficar. Antes de instalar, galera, vamos para os materiais que a gente vai precisar utilizar. Não tem como deixar de utilizar esses materiais aqui para a instalação aqui da nossa fechadura de sobrepô. Nós vamos precisar de uma parafusadeira ou pode ser uma furadeira também, não tem problema nenhum. Uma chave Phillips, tá? Nós vamos precisar indiscutivelmente de uma serra Copos, tá? Essa serra Copos, ela precisa ser de 32 milímetros. Isso aqui é muito fácil de encontrar. Você compra esses kits baratinhos, 20 reais, 25 reais, que já vem várias serra Copos. Inclusive vem essa daqui, que é a de 35 milímetros, tá? Como é que a gente sabe que ela é ideal? É só a gente pegar o gabarito. Vocês vão ver que esse gabarito aqui, ele tem um círculo, tá vendo? A serra Copos precisa ser do diâmetro ideal, exato desse círculo aqui, que é o tamanho do furo que a gente vai precisar fazer na porta, tá? Como é uma fechadura de sobrepor, nós vamos precisar desse furo aqui, tá vendo? Então, a nossa serra Copos aqui, de 32 milímetros, bate com o furo, tá? Então, a princípio, são os materiais que nós vamos utilizar, claro, com o kit da fechadura, né? Bom, galera, qual que é o impasse que talvez possa acontecer com você, que tá acontecendo comigo aqui? Dá uma olhada, presta só atenção. Olha só como é que tá aqui, ó. Tá vendo? Aqui nós temos a porta, aqui nós temos o batente da porta, e aqui nós temos uma ripa que normalmente eles colocam pra fazer um tipo de acabamento que hoje em dia não se usa mais. Mas muitas casas antigas utilizam essa ripa aqui pra fazer um acabamento. Vocês percebam que, quando a gente vai colocar aqui a nossa fechadura, e a gente precisa colocar essa trava, olha só, se eu for colocar aqui, ó, em cima da ripa, como vocês podem perceber, essa trava não faz o contato com o final de curso. Por quê? Ele precisa ter esse clique, essa encostada com o ferro, pra que a porta acione o sistema de trava automática. O que que acontece? Quando você fechar a porta, e isso aqui encostar aqui, ela vai travar, tá? Eu não posso trazer muito pra cá, porque ela fica entre essa ripa e esse batente aqui. Então ela não dá estabilidade, ó. Perceba que ela fica torta. Qual que seria o ideal? Essa ripa teria que tá mais próxima aqui, e aí eu parafusaria em cima da ripa, o que não seria ideal, porque essas ripas, normalmente, elas utilizam apenas um preguinho, ou são coladas aqui no batente da porta. Então, se alguém for arrombar e você fixa essa fechadura em cima dessa ripa, se o cara der um chute, ele arranca, ele quebra isso aqui, quebra a ripa junto. Então não fixa bem. Qual que vai ser o ideal aqui pra mim? Eu vou ter que cortar um pouco dessa ripa. Vocês podem ver que tem uma marcação aqui. vou precisar cortá-la pra que eu possa encaixar isso aqui no batente da porta, tá? Então pode ser que em algum momento você passe por essa situação e fique bem claro. Essa, esse final de curso, esse sensor aqui, ela precisa encostar nesse ferro pra que ela acione o travamento automático. Depois de tudo pronto pra instalação, galera, a primeira coisa que vocês precisam fazer é as furações, tá? Então já a primeira dica que eu vou fazer pra vocês, vocês não precisam nem colar isso daqui na porta, que muita gente faz. Ele já vem assim, ó, com essa dobra, até pra você cortar se você quiser, mas você deixa ela desse jeitinho aqui, ó. Você vai fechar a sua porta, tá? Você vai ali colocar, deixa eu só acender a luz, você vai colocar ela mais ou menos aonde você quer deixar. Ó, então ela já vem com um vinco aqui, ó, bem certinho pra você colocar ela no lugar ideal. E aí você vem só com a parafusadeira e faz só a marcação, tá, galera, ó. É só a marcação, ó. Fez a marcação aqui, fez a marcação aqui, fez a marcação aqui, vamos fazer a marcação do meio aqui, que a gente vai vir com a serra copos aqui, ó, ó, fez a marcação? Então, temos as cinco marcações aqui, ó, você pode tirar. Então temos as marcações aqui dos parafusos e temos também a marcação aqui da serra copos, que a gente vai precisar fazer o furo, é isso que a gente vai fazer agora. Mais uma dica, se você estiver utilizando a serra copos, você nunca vai com ela até o final da porta, tá? Vocês podem ver que a serra copos, ela sempre vai ter uma broca aqui, ó. Então você vai fazer aqui a furação. Quando a broca chegar lá do outro lado, você vem e finaliza pela parte de fora pra você não danificar aí sua porta. Então, vamos lá. Depois de toda a furação marcada e também o furo feito, né, do serra copos pra gente passar o painel, a gente precisa tirar esses dois parafusos pra gente tirar essa chapa aqui, ó. Essa chapa aqui é que vai fixar toda essa estrutura, tá? Essa estrutura, ela vem apenas com dois parafusinhos de fácil remoção, ó. Só rodou aqui duas vezinhas, ó. Essa chapinha, ela já solta lá atrás, tá? Então, não tem segredo nenhum. Então, soltamos. E aqui, ó, preste bastante atenção que essa parte aqui, ela já vem com a marcação correta. Essa parte sempre vai ficar pro lado da fechadura, da tranca, tá? Então, você vai pôr assim desse lado na sua porta, de repente, pra que lado você tá abrindo a sua porta. Mas esse lado vai ficar sempre pro lado do batente. Só pra você entender melhor. Aqui, ó, é a parte que muita gente erra. Por quê? Eu tô aqui com o painel frontal e tem muita gente que tira esses dois parafusinhos aqui, ó. Tem muita gente que tira esses dois parafusinhos, coloca e fecha, prega, né, fixa com a chapinha com esses dois parafusos. Mas tá totalmente errado. Muita gente tem errado nisso. Esses parafusos vão servir para apoio. Presta atenção, ó, que eu vou passar aqui o chicote de comunicação aqui primeiro, ó. Então, passei o chicote de comunicação. E aqui eu vou colocar o painel. Você perceba que esse parafuso, ó, ele tem que ficar aqui, tá vendo, ó? Tá vendo como é que ele ficou aqui, ó? Ele vai ficar como um apoio pra essa base, pra ela não ficar dançando. E aí, com esses dois parafusinhos aqui, a gente vem e faz a fixação junto com essa base aqui, ó. Então, tem muita gente que erra, que peca nisso, ó. A gente vem, tá vendo, ó, esses dois parafusinhos aqui. A gente coloca o outro aqui, né, e a gente vai prender. Essa aqui vai ficar como se fosse um apoio mesmo, tá? Esses dois aqui. E aqui você fixa na base pro painel frontal ficar 100% firme, tá? Então, essa é a dúvida. Tem muita gente errando nisso. Então, você vai fazer certo aí. Uma outra dica também é que, assim, se a sua porta for abaixo de 35mm, você não vai conseguir utilizar esses dois parafusos aqui pra encaixe, tá? Porque, olha só, a minha porta é abaixo de 35mm. Então, vocês podem ver, ó, que ela fica sobrando aqui, tá vendo? Ela não encosta lá na porta. Vocês podem ver que o parafuso já deu o final aqui, já tá bem encaixado. Aí, nesse caso, você precisa tirar, só vai utilizar os dois parafusos, tá? Só pra você entender. Agora, aqui é o segredo da comunicação do painel frontal com essa base aqui, ó. Tá vendo esse chicotezinho aqui, ó? A gente vai conectá-lo aqui, tá? Vocês podem ver que ele tem como se fosse um cortezinho aqui, ó. Você precisa conectar esse corte bem certinho com esses dois cortes que estão aqui, ó. Então, nós vamos fazê-lo assim, ó. Ó, apertamos aqui. Esperamos. Aí. Apertamos ele aqui. E pronto, ó. Agora, nós fixamos perfeitamente aqui. E agora, com esses quatro parafusos que estão aparecendo aí na tela pra vocês, nós vamos fixar essa base aqui. Essa base principal, né? Que é a base de comunicação com o painel frontal aqui nessa chapa. Pra finalizar, agora eu vou fixar a tranca, né? Esse suportezinho onde vai entrar a fechadura. E perceba que aqui, no meu caso, eu vou ter que utilizar todos, né? Essa parte que aumenta, né? Como se fosse um pezinho pra aumentar, que senão não vai encostar, não vai dar pé ali, ó. Então, nesse caso, o que que acontece? Eu vou ter que utilizar esses quatro parafusos grandes aqui, ó. Caso você for utilizar só isso aqui e já dê pra você, você utiliza esses parafusos aqui menores, né? Que já acompanham. Então, no meu caso, como ele ficou muito alto aqui, ó. Vai precisar ficar muito alto com esse suportezinho aqui, ó. Eu vou ter que estar utilizando esses quatro parafusos grandões aqui. Senão, não vou conseguir encostar, né? Senão, não vai ter encosto lá no batente da porta. Bom, galera. Instalação finalizada. Como vocês podem ver, agora eu vou colocar as duas pilhas, tá? Percebam, ó. Como ficou perfeitamente o cliquezinho aqui, ó. Ficou bem encostado, ó. Então, ele consegue dar o cliquezinho, tá? Ó, vou até acionar aqui a tranca. Vendo, ó. Trancou. E aí, abriu de novo. Ó. Trancou. E aí, abriu de novo, tá? Então, vou colocar aqui as pilhazinhas já para começar a funcionar, tá? As pilhas delas, elas têm autonomia. Diz a Intelbras, tem autonomia de 12 meses. Perdão, de 12. É 12 meses. É um ano. 12 meses com 10 acionamentos diários, tá? Eu recomendaria vocês trocar essa pilha aqui por uma Duracell, talvez mais para frente. Então, vocês podem ver que ele já está ativado, ó. Tá vendo, ó? Já está fechado. Eu posso abrir aqui, né? Ou posso abrir apertando aqui, ó. Então, já assinou. Ó. Abriu. Agora, eu vou fechar. Vocês percebam que ele vai travar automático, ó. Então, ele fez a trava aí. Então, praticamente instalado. Agora, a gente vai para a parte de senha, né? Como é que a gente faz a ativação da senha pelo lado de fora e dá uma olhada no painel também. Bom, galera. Olha só. Tudo instaladinho, como vocês podem ver. Vou até tirar aqui essa proteção. Pronto. Do painel. E assim. Agora, a gente vai para o cadastramento da senha. Eu vou dar duas dicas excepcionais para você que está comprando um produto como esse. Que vai servir muito aí para o seu dia a dia, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer é o cadastro da senha, tá? A gente sabe que, por padrão, ele vem cadastrado com a senha 1, 2, 3, 4. Mas, confirma. Vocês podem ver que abriu, tá? Então, é a senha. Você tocando no painel, o painel vai aparecer aqui para vocês. Para a gente cadastrar uma nova senha, a gente tem que tirar aqui na parte de trás, né? Essa tampa, né? E tem um botão aqui que está aparecendo aí na tela para vocês. Vocês vão clicar nesse botão. Ele já liberou para fazer o cadastramento da nova senha. Lembrando que você pode cadastrar até quatro senhas no produto. E todas as quatro senhas precisam ser cadastradas no mesmo momento. Por exemplo, se eu cadastrar uma senha só agora, eu quiser cadastrar uma senha de uma outra pessoa depois, vou ter que refazer essa senha, tá? Então, apertei o botão de cadastramento. Você viu que ele iniciou que eu demorei. Vou apertar o botão de cadastramento aqui de novo. E agora eu vou digitar a senha por padrão, que é 1, 2, 2, 3, 4, confirmo. E agora eu cadastro a nova senha. Vou cadastrar uma senha só para teste, tá? 5, 6, 7, 8. Confirmo. Vai pedir para confirmar. 5, 6, 7, 8. Confirmo. Agora sim, eu tenho aqui a senha nova cadastrada, tá? Então, vamos esperar o painel fechar aqui para a gente dar uma olhada para ver se está tudo certo. Aqui, vamos lá. 5, 6, 7, 8. Confirmo. Abriu. Está vendo? Já cadastrei uma nova senha. Já saí da senha padrão. Então, é assim que você cadastra. Lembrando a vocês que vocês precisam ter essa senha cadastrada, todas as quatro senhas no mesmo momento, tá? Dica para você, tá bom? Que está comprando um produto como esse. Percebam que quando a gente clica, ó, 4... Perdão, já estou fazendo errado. 5, 6, 7, 8. Confirmo. Você pode ver que ele sempre vai emitir um som, né? Da abertura da porta. Como que a gente faz para tirar esse som, né? Para você que gosta de chegar na calada da noite, devagarzinho, e não quer emitir o som aqui do produto, quer chegar no pianinho. Então, você vai fazer o seguinte. Vai apertar aqui, ó, essa rodinha dentada. E vai clicar na sua senha padrão. 4, 5, 6, 7, que é a nova que eu cadastrei. Podem ver que ele abriu e não emitiu nenhum tipo de som, tá? Uma outra dica muito importante, tá? Para você que, de repente, você está abrindo com alguém do seu lado e alguém viu que você está fazendo a senha. Ou talvez você não quer que essa pessoa veja a sua senha. Ou acontece muito, tá? Você fica digitando a sua senha ali e, de repente, alguém chegou na porta da sua casa e ela vai ver aquela marca de dedo no seu painel. Então, ela consegue identificar a sua senha apenas pela marca de dedo que fica aqui impregnada no painel. Por isso que você sempre está limpando, mas eu tenho uma dica melhor para vocês, tá? Aqui, ó, você pode cadastrar uma senha até de 12 dígitos, de 4 a 12. Nesse segredo aqui, que é uma dica bem bacana, você pode fazer uma senha aqui em que... Você pode digitar qualquer número em que o seu número seja ou finalizado pela sua senha ou iniciado pela sua senha. Você vai entender. Por exemplo, estou chegando, estou com alguém do meu lado, não quero que eles vejam a senha. O que eu vou fazer? Eu vou digitar qualquer número, ó. E digitar por último a minha senha. Ele vai abrir. Ou eu posso fazer assim também, ó. Você vê que eu digitei por último. Eu posso digitar no começo, ó. 5, 6, 7, 8. Digitar qualquer número, ó. E abrir. Ele vai abrir. Ou seja, eu finalizei com a minha senha ou comecei com a minha senha, mas eu digitei vários números. E é uma dica para você que está procurando aí tentar, né? De repente você está com alguém do seu lado, você não quer que ele veja aquela sua senha. Ou ficar com aquela marca de dedo sempre com aquela mesma senha que fica num painel para você. Então, essa dica é legal. Essa dica é para finalizar. Existe um modo aqui que se chama Não Perturbe. Como você ativa esse modo? Esse modo serve para que qualquer pessoa que tenha a senha, tente entrar pelo lado de fora, nunca vai conseguir porque o modo Não Perturbe não permite que alguém entre digitando senha pelo lado de fora, tá? Então, para ativar esse modo, você vai segurar esse botão apertado entre 4 a 5 segundos até ele emitir o som. Presta atenção. Pronto. Pronto. Ativamos o modo Não Perturbe. Qualquer pessoa que tente entrar pelo lado de fora, nunca vai conseguir. Mas, Didi, como eu destravo esse modo? É só apertar o botão. Pronto. Abriu. Já destravou esse modo. Gostou da dica? Bom, foi isso, galera. Espero que vocês tenham entendido, tenham ensinado vocês o modo mais correto para fazer a instalação desse produto. Vou deixar o link na descrição, primeiro link na descrição para compra, caso vocês queiram comprar de uma loja segura e também com o menor preço, tá bom? Se inscreve no canal e ativa o sininho aqui, tem sempre dicas de tecnologias. Valeu, uma boa instalação aí para vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho